Você lembra daquele artista que subiu no palco e afrontou todos os cristãos do Brasil? Aquele que chamou Jesus de bicha e de travesti. E eu tô aqui hoje pra dizer pra vocês que Jesus é travesti sim! Pois bem, sabe qual é o palco que ele vai subir agora? O festival Lula Livre que vai acontecer aqui em Recife. Jesus é transexual sim! Jesus é bicha sim! Porra! E Lula disse ó, vou estar lá. Confirmou presença. Isso mesmo, o Johnny Hooker, esse cantor aí, é presença confirmada em um evento pra exaltar um ex-presidiário. Daí você já tem um retrato das pautas que são defendidas por esse grande líder da esquerda, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Ô Clarissa, olha, o que nós temos visto é que alguns cristãos que apoiam isso aí ainda não entenderam tudo isso aí. É, é um absurdo. Mas isso fala muito sobre quem é Lula e o teor desse evento aí Lula Livre. Levantando essa bandeira, um elemento que não somente nos afrontou, mas afrontou o próprio Deus, proferindo aberrações contra o seu filho Jesus. E, 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 Jesus atravessou meu irmão! Esse elemento que se intitula artista não tem pudor, temor nem respeito por nós, que defendemos arduamente a palavra de Deus e os princípios morais. Jesus Cristo, Rainha dos Céus! Olha, não se luta! Você que se diz cristão e apoia esses atos, pare, reflita! Os nossos princípios são inegociáveis, eu não vendo, me presto no alugo, não negocio! Não seja você, o militante de uma luta anticristã e contra o Brasil! Não seja você, o militante de uma luta anticristã e contra o Brasil!